A Web TV Beato Donizete passa a apresentar A Palavra do Pastor Gente amiga, vamos falar sobre o Evangelho do próximo domingo, dia 12, sexto domingo do tempo comum. O Evangelho faz uma comparação entre a lei antiga e a lei que Cristo quis trazer. O próprio Cristo diz, ele pega os dez mandamentos e vai explicando que ele veio trazer uma nova lei, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de sentir-se bem perante os mandamentos. Vocês já observaram? Nos dez mandamentos só temos três que não tem não. Todos os outros não, não, não. Não matar, não roubar, não. Prestar falso testemunho. Os três positivos, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os seus dias santos e honrar o pai e a mãe. Os outros todos não. E Jesus então é otimista. Com ele não é preciso dizer não. É uma vida nova, uma maneira nova de pensar. Jesus confia que nós não somos crianças. Ele confia na nossa capacidade de entender a vida como deve ser vivida. Então eu vou passar rapidamente uma palestra que eu ouvi uma vez de um professor da USP. Ele mostrando um fato interessante. Ele diz assim, que quando ele era criança, ele já era bem idoso, né? Quando ele era criança, a avó dele pedia para ele ir à padaria buscar o pão. Ele ia buscar o pão. O dono da padaria marcava e confiava que a avó dele iria pagar o pão no final do mês. Chegando em casa, entregava o pão à avó. E a avó confiava de que o padeiro não ia marcar a mais, não ia marcar dois pães no lugar de um só. Então era uma vida assim, de confiança um no outro. Ele diz que o tempo foi passando. Um dia ele chegou à padaria, estava escrito assim, não vendemos mais fiato. Por quê? Porque entrou a turma do não. É esse que é o problema da turma do não. Eles só fazem aquilo que é mandado e ainda fazem quando os outros estão vendo. Se não, fazem tudo errado. Então estragou a vida do coitadinho do menino, se for ver. Então quem vive debaixo do não, talvez não esteja convencido de que é preciso fazer o bem. A pessoa que não precisa de ninguém dizer a ela, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, não, não. Essa pessoa vive cercada de leis e não conseguem viver o mandamento de Jesus. Então como é bom nós termos esse evangelho em que Jesus nos mostra tantas oportunidades de, além do não, dizermos sim a Deus, dizermos sim a vida eterna, a confiança nas coisas de Deus. E por isso mesmo então Jesus em outra passagem diz assim, o teu sim é sim e o teu não é não. Então o não é as coisas erradas e o sim é as coisas certas. O que fica entre o não e o sim? O mais ou menos. Esse modo de fazer que eu citei na questão da padaria aí, depois de o padrinho ter que colocar o aviso, é a turma do mais ou menos. Fica mais ou menos. Ele é cristão enquanto interessa, depois se ninguém está vendo ele faz errado, quando está vendo ele faz de conta que é um santo e vai levando a vida assim. Então quanto é importante nós compreendermos que Jesus veio trazer uma nova lei. E ele diz assim, vou dar a passagem do não matar. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu porém digo a vocês, aquele que se irritar contra o seu irmão já está condenado ao fogo do inferno. Mas Jesus falou que não era para falar não, ele fala um não pior ainda, não pode nem xingar. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, você deve trabalhar o amor tanto, trabalhar tanto o seu coração, a sua vida, que nem vontade de xingar você tem mais. Não precisa mais disso. Isso aí já passou, é coisa do passado. Porque isso aí vai irritando. De fato é verdade. Se uma pessoa se irrita contra a outra, hoje ela só xinga, amanhã ela empurra, daqueles dias ela mata. É isso que o nosso senhor quis dizer. Ele diz assim, quem vive em cima do não, pode matar um dia. Quem vive em cima do novo mandamento que ele veio trazer, cada vez vai se sentindo melhor, vai vivendo mais em paz e crescendo na vida como ser humano, como alguém que de fato está livre perante Deus. Então cuidado com o mais ou menos, cuidado com o não, só o não e viver o sim para Cristo. Como é ruim um pai e uma mãe educarem crianças, seus filhos, na base do não. Não faz isso, não faz aquilo, você sabe que não pode. E o menino pergunta, por que não pode? Porque não pode, porque não pode. Essa não, 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 não. Então nada de mais ou menos, nada de não. Sim a Jesus para conseguir a vida eterna. Muito obrigado, agora eu vou dar a bênção. Que vocês todos fiquem na companhia de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos defender, dentro de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar, olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. A Web TV Beato Donizete apresentou A Palavra do Pastor A Palavra do Pastor A Palavra do Pastor A Palavra do Pastor